Os dados foram divulgados nesta terça pelo IBGE. O crescimento de 2,5% do PIB brasileiro no primeiro trimestre de 2024, em comparação com os três primeiros meses de 2023, foi impulsionado pelos seguintes segmentos. Indústria com alta de 2,8%. Indústrias extrativas com crescimento de 5,9%. A atividade de eletricidade, gás, água e esgoto, atividades de gestão de resíduos, alta de 4,6%, com destaque para o consumo residencial. A construção teve a segunda alta consecutiva, com crescimento de 2,1%. A indústria de transformação cresceu 1,5%. Já o setor de serviços cresceu 3%, com altas em todas as suas atividades. O PIB acumulado nos quatro trimestres terminados em março de 2024 também apresentou o crescimento de 2,5% em relação aos quatro trimestres imediatamente anteriores. Para o Ministério da Fazenda, a situação no Rio Grande do Sul, com os estragos causados pelas chuvas intensas no final de abril, preocupa. Mas, segundo o secretário-executivo da pasta, as medidas tomadas para recuperar o Estado vão fazer a região crescer acima da média nacional. Claro que a situação do Rio Grande do Sul nos preocupa, em relação principalmente à arrecadação nos meses de maio e junho, mas acho que com as medidas de apoio, de auxílio ao Estado, que estão sendo feitas tanto pelo governo federal quanto pelo Congresso Nacional, a gente vai ver também uma recuperação do Estado num nível mais acelerado, acima da média nacional, no segundo semestre. Quando a comparação é feita com os três últimos meses de 2023, o PIB apresentou alta de 0,8% no primeiro trimestre de 2024. O Produto Interno Bruto da Agropecuária registrou alta de 11,3%. Serviços cresceu 1,4%. No setor externo, as exportações de bens e serviços tiveram variação positiva de 0,2% e as importações de bens e serviços cresceram 6,5%. Outro destaque positivo foi o aumento dos investimentos, alavancados pelo aumento na importação de bens de capital, no desenvolvimento de software e na construção. Mais um sinal aqui, mais um sinal concreto de que a agenda vem se desenvolvendo num bom ritmo e na direção correta. O PIB cresceu no primeiro trimestre de 2024, 0,8%, que me parece bastante satisfatório. Em especial, quando a gente olha para alguns detalhes, em especial a indústria da transformação e a alta do investimento no Brasil, 4,1% nesse primeiro trimestre, o que mostra um movimento estrutural de formação bruta de capital fixo, que aponta aqui para uma sustentabilidade de um crescimento que a gente vai ter nos próximos meses e nos próximos anos. Para esta economista, o aumento no emprego com carteira assinada e o consumo das famílias ajudaram a manter o PIB crescendo. Esse resultado foi um resultado positivo, importante para a economia, até para as projeções para o final do ano. E, basicamente, nós tivemos um crescimento no setor de serviços que foi carregado pelo consumo das famílias, que foi carregado pelo emprego. Então, é muito importante que a gente sempre destaque a questão do emprego. Nós estamos com uma taxa de desocupação de 7,5%, que é uma taxa baixa historicamente, ou seja, a gente está melhorando muito. E isso é renda e renda circulando na economia.